Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 10 de dezembro de 1944. Neste dia, o general brasileiro Mascarenhas de Moraes, comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, finalizava os preparativos para um novo ataque contra as posições alemãs no Monte Castelo, na Itália. O ataque, agendado para o dia 12 de dezembro, seria o terceiro após duas tentativas fracassadas no final de novembro, quando os brasileiros e os norte-americanos foram expulsos das encostas e cumes da região por fortes contra-ataques alemães. Do alto das suas privilegiadas posições defensivas, a 12ª 32ª Divisão Alemã de Infantaria conseguia observar todas as movimentações aliadas nos vales à sua volta, impedindo, assim, ataques de surpresa contra as suas fortificações. Os brasileiros, no entanto, pareciam não ter aprendido as lições dos ataques anteriores, e para o ataque do dia 12, empregariam, novamente, apenas dois batalhões, o 2º e o 3º, pertencentes ao 1º Regimento de Infantaria. Tratava-se de uma força claramente insuficiente para desalojar uma divisão alemã inteira firmemente entrincheirada no alto de um monte. A CIDADE NO BRASIL Government BASIL e BASIL